Olá pessoal tudo bem com vocês? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, na dica de hoje vou estar compartilhando com vocês como ativar temas de contraste no Windows 11. Então se você está com dúvida de como faz para adicionar este tema, neste vídeo vou estar compartilhando com vocês a partir de agora. Vamos clicar com o botão direito no mouse, aqui na área de trabalho do Windows 11, personalizar, vamos vir para a tela de personalização e aqui vocês vão vir até temas e abaixo você tem aqui ó temas de contraste. Clicamos aqui, vamos vir para a tela de acessibilidade e temas de contraste. Aqui nós temos o tema aquáticos, deserto, entardecer, céu noturno. Para a gente estar ativando esses temas aqui, experimentando e ver qual que fica melhor, vocês vão clicar aqui ó, tá em nenhum e aí vocês vão aplicando. Aquáticos, escolheu aqui, vamos dar um aplicar. E aí ele vai modificar todo o seu sistema operacional, tá vendo aqui? Vamos acessar aqui as configurações. Então ele modifica bem aplicando os temas de contraste. E aí, se você não gostou, você vem aqui e troca, ó, céu noturno, aplicar, ele multiplicou bastante também. E aí você vai experimentando, vai trocando aqui e vai trocando. E aí eu vou aplicar. Ó, esse aqui é branco, né? É entardecer. Vamos lá, aplicar. Então esse aqui ficou bem suave, bem da hora mesmo. Aí vai de acordo com o gosto de vocês. Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa o joinha de vocês. Se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos encontramos até a próxima dica e tchau, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!